Quem vai tomar a dose de vacina, não quer sair, não tá aceitando a colher de jeito nenhum. Se não quer ser subjogada não, é? Vem. Na verdade eu até relaxei um pouco, né, porque trabalhando direto, né, não tô podendo tratar com ela, no caso da coleira, né, apesar que agora eu vou com essa vacina, eu já vou poder passear com ela, né, então já vai dar pra ajudar, mas ela não quer ser subjogada de jeito nenhum. Não, você vai aqui, quer ser, não, você tá no meu comando, não é você. Mas olha o rabo dela. Pantera. Vem. Prevado pra tomar a vacina agora. É, nega. É preta. Aqui também, pra dar a V10 dele também. Pra fazer a dele, né? É, e a rabo também. É isso, isso mesmo. Tem que trazer aqui. Vocês conseguiram ver me fugar ele? Não. Não? Não, é, eu vou aproveitar nesse dia que eu vou vir aqui. E já fazer tudo de uma vez, né? Já faz tudo de uma vez. Tem que trazer ele pra pesar aqui. Também, né, já aproveita e já faz tudo de uma vez, realmente. Eu não gosto de ficar com ele não, pra ter um medo, nossa. É que ele é muito grande e ele ainda é bravo, né? Pra ajudar. É. Eu preciso comprar um peitoral também, é pra ajudar também. Além da corrente aqui. Sim. Um peitoral que... Pra reforçar, né? Ó, ela não vai assustantinho. Ó, você assustou daquele dia, hein? Na cara. Segura aí. Mas segura os braços dela aí, é? Segura aí. Tá tranquilo. Tá bom. É corajosa. Nossa. Um pouquinho de bolinha, às vezes, no local. Se ela persistir, é só vocês massagearem, fazendo uma compensa, tá? Aí, tá vendo? Vamos ganhar um biscoito, porque você foi bem confortável. Hum, agora vai conquistar ela. Isso come, hein? É. Isso eu tenho aqui ainda. Ó, vai ganhar dois, porque você é grandinho, então... Ó. Olha que delícia, ó. Hum, que gostoso, tia. Sabor carne. Hum. 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 Achou? Hum, que delícia, né? Eu me comportei. Mas, criança, né? Come já olhando o outro. Eu me comportei na vacina e eu ganhei. Muito bem. Come já olhando o outro que tá na mão. É. É verdade. Ele tá assim, tá mastigando e prestando atenção se já tá vindo o outro em seguida, né? Já foi comportado, hein? Hoje foi. Foi. Tomei, né? Tinha engolido o sabor. Eu falo que até mereceu ganhar dois, né? Porque foi muito confortável, realmente. Foi, nega. Fiz toda a camisa geladinha, ó. Tá fresca, né? Fala assim, tá gostoso mesmo. Lá fora dá um carro, hein? De um de um de meia. Como chama o outro de vocês? Capitão. Capitão? É. Eu até boto, hein? Eu vim com... Vou ver se eu compro... Eu vou comprar uma pintura pra ajudar pra trazer ele aqui. Porque não vai dar pra mim trazer ele de carro, não. Porque ele vai cavar com meu carro. Ah, é verdade. Aí eu declinho andando com ele. Muito grande, né? É, no trabalho de Uber vamos trazer ele dentro do carro, aí você acaba com o carro, depois você tem que dar uma boa lavada no carro. E a cola também não está na frente, vamos ver se não está na frente, é aqui. Três meses, né? É, três mesinhos aqui. E aí então vocês vão esperar para fazer o da raiva, como que vocês vão fazer só para mim anotar aqui daí? É o que? Daqui a vinte, vinte dias? Não, se vocês forem fazer a da gripe, que é a da tosse dos canis, aí a gente consegue dar até um intervalo de trinta dias para fazer. Porque essa não impede, ela sair na rua. Ah, né? É. Não, tudo bem. Eu deixo aqui para vocês dar uma pensada. Ah, não, está bom. A gente é brava, hein? Mas hoje ela não deu trabalho, ganhou dois biscoitos, porque ela não fez esse campeonato da vacina. Mas, é bom. É isso. Só você me disse.